Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bem-vindos a minha casa, crianças. Eu ia poder gravar um monte de coisa, ia poder afundar ali no trabalho, mas até mesmo, até trabalhei pra caralho mesmo, já adiantei um monte de coisa, fiz aqui um monte de vídeo e tal, mas aquele barulho aqui que dá a vida nessa casa, né? Não é a mesma coisa sem elas. A transformação que um filho, que uma criança causa na vida de vocês, na nossa vida, na verdade, é algo que vocês só vão entender no dia que vocês tiveram uma criança. E se você já tem uma criança, você sabe exatamente do que eu tô falando. Às vezes a gente pede a Deus pra ter um momento de paz, um momento que a gente consiga pensar, principalmente pra quem trabalha em casa, um momento que a gente consiga trabalhar com calma, mas aí quando chega esse momento, tudo que você queria era bagunça de volta, né? Mas é, muito louco isso, cara. Vocês só vão entender o dia que vocês tiverem uma criança mesmo. Eu nunca achei que a minha vida pudesse virar dessa maneira que as minhas filhas fizeram essa mudança na minha vida, né? É uma coisa que não tem nenhuma explicação. Mas eu tenho certeza que elas estão em boas mãos lá. Elas estão com a mãe delas, que também se dedica pra caramba as meninas, é impressionante. É um beijo pra você, meu amor, minha paraíba. E tá também com a vovó delas, né? Que é outra também que baba em cima direto sem parar, né? Então, o que me resta é esperar o retorno delas. Enquanto isso eu vou fazendo o que eu fiquei aqui pra fazer, né? O vídeo tá na hora. Vamos lá. Galera, lembrando também que eu tô subindo esse vídeo aqui nos dois canais, tá? Mas eu vou parar de subir os vídeos aqui no 3K, beleza? Eu vou passar a subir só lá no Família 3K, beleza? Que é o outro canal que tá aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscrevam-se lá. Alô?